Esquece o Betão, que daqui a pouco vai estrear na rádio, que, porra, é um dos sócios, um dos donos, apresentador, co-apresentador, sei lá como é que chama essa porra. Co-host. Co-host. É, co-host. Porra, do podcast mais maneiro, principalmente do povo carioca, né, que é coisa leve pra caramba e tal. Essa é a ideia. Quase 500 mil inscritos. Ficou. Quando o Dorival foi demitido do Flamengo, o Dorivardiola foi demitido. Se é dessa corrente que... Não, precisava mudar também. Eu confesso que eu não fiquei, que eu não fiquei assim, caralho, eu fiquei mais depois. Claro, né, porra. Eu falei assim, por quê? E não era porque, ah, tá jogando isso aí, eu sempre discordei. A galera ficava na internet, ah, esse final de brasileiro tá ridículo, ah, que brabo. Não era por isso. Eu não fiquei desesperado, porque nessa hora que saiu a história, né, eu pensei assim, cara, os caras do Flamengo tão achando, tão pensando que, tão fazendo algum juízo de que, ah, o Dorival não pode não ter cacife pra encarar o Ancelotti numa possível final. Porra, gente. Que é uma soberba pensar isso. Porque ele não tava nem na final. Ele ganhou o Libertadores de sacanagem. Eu acho um absurdo. E também tinha. Eu sempre achei isso. Sempre achou. Você é Enzo. Não! Você é Enzo, Betão. Mas eu também não defendi isso, não. Eu só não fiquei assim. Meu Deus! Não fiquei, não. Eu fiquei, meu Deus do céu. Mas também... Vitor Pereira, você achou legal, Vitor Pereira, quando veio? Não, eu esperei e vi. Olha, e foi ele e Marcos Braz, as duas pessoas que mais demoraram em falar assim. Ah, deu errado. Não, porque depois que vem, cara, depois que vem, tu contrata o maluco. E aí, eu sempre acho bizarro demitir com dois meses mesmo, assim, cara, não deu certo. Aí o Marcos Braz, eu falava no programa, o Marcos Braz, ele tem que se pedir demissão. Quem contratou foi ele. Cara, o Vitor Pereira falando é um show de fracasso. Foi, foi, foi. Pra muita gente, ele foi o pior treinador. Eu sou o pior treinador da era... Não arranquei cabelo, não arranquei cabelo pela cabeça também, porque teve convidado influente no Flamengo, que foi no Charlo, que fora do ar falou assim, cara, o que me passam de lá é que a história do... Que não é o Dorival, mas que o empresário do Dorival bancava não ter multa. Que hoje, eu faço uma análise, que assim, foda-se a multa. Foda-se! Foda-se a multa. Porra, a gente tá em junho, Dorival tá em São Paulo. Foda-se a multa. Foda-se a disputar no Mundial, a porra toda. Não, não, sim. Ganhou o Mundial. Sim. É. Ganhou o Mundial. Não, pelo menos jogar com... Eu acho que ia pra final. Cara, é um absurdo que a diretoria comprou com essa troca, na minha visão, de você não jogar com o Real Madrid. É uma oportunidade de o Flamengo enfrentar o Real Madrid. Dá 40 dias de férias. E mano, trocar o comando técnico é uma loucura. É. E aí, trocou com o comando técnico e o cara mudou a porra toda. Não, e não de a porra. Flamengo é... E não tinha o Odinei, nem o João Gomes, que era um pilares também. Flamengo é, pô, gigante e tudo mais. Mas imagina esse jogo. Flamengo e o Real Madrid, irmão. Pro mundo, assim, disposição de marca. Tá maluco, cara. Caralho, tá maluco. Do jeito que o Real jogou, se é um time ajustado, daria jogo. Porque o Real não tava ali também. Ele é muito melhor. Ele jogou. A final tem 5 a 3. 5 a 3. Era o outro gol. É o Michael Cuejá. É o jogo agar. Não vou amenizar, não. O time do... Porra.